Ae, rave das favelas, brabo de verdade, hein? Brabo de verdade, hein? Brabo de verdade, hein? E que era amor Quando eu te achava E me perdi em você DJ Loucarbete Somos mais coesia Não me lembraninha Mais carinha pra lá Somos tão de vagarinha Criando melodia Mil, mil e pata lá Somos mais coesia Não me lembraninha Mais carinha pra lá Somos tão de vagarinha Criando melodia Mil, mil e pata lá De dois corações, um só Papo, papo Papo, papo O que vale mais que vão Papo, papo 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 DJ Loucarbete Papo, papo 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 Somos mais coesia Não me lembraninha Mais carinha pra lá Somos tão de vagarinha Criando melodia Mil, mil e pata lá Somos mais coesia Não me lembraninha Mais carinha pra lá Somos tão de vagarinha Criando melodia Mil, mil e pata lá De dois corações, um só Papo, papo Papo, papo Papo, papo Papo O que vale mais que vão Papo, papo 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 DJ Loucarbete E aí, Legenda Funk Original No 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 Obrigado.